Fala aí galera, beleza? Eu sou o João e hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês um vídeo totalmente diferente que é a tag do basquete. Hoje eu tô aqui com o meu amigo lindão, Igor. Olá, galerinha! Oh! E agora, quem poderá me defender? Também meu parceiro aí, né? Oxi, baguinho. O BG, chega aí. E o Mito, né? Chega aí, então. E ele já deu pro último, caralho. Seguinte, hoje a gente vai fazer uma tag do basquete. E basicamente a gente vai ter aqui 3 níveis pra acertar o basquete. E quem for pior vai ter lá. Acertar o basquete! Então vamos lá. Vão ser 3 chances de cada um em cada nível. E o primeiro vai ser aqui, na linha do pé. Vai logo, vai logo, vai lá. Valeu, valeu. Primeira tentativa! Valeu! Vai lá, segunda, João. Vai moleque, vai moleque, vai moleque! Uuuuuh! Mamãe! Ele vai jogar, ele vai jogar! E aí? Agora é hora da família BG, moleque! Olha como é a família! Ele é uma... Ele é uma... Olha como ele é... Uuuuuh! Fula chance! O cara vai jogar pra fora da... Vai moleque! Oi? Ah! Eu vou ensinar como é que joga basquete agora pra vocês. Olha lá, cara! Uuuuuh! Uuuuh! 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 Eles estão achando que é bem facinho, né? Mas não é nada, né? Eu só quero ajudar que eu tô com o dedinho machucado, mas ó... Mano, é outra girafa! É outra girafa! Não tem como! Opa! Parabéns! Recostas é mais fácil! Que isso? Imagine! Nossa! Vai lá igual! Última chance! Vai molecoche! Vai molecoche! Ê! 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 Minha vez! Minha vez, moleque! Vai lá showzão! Eu confio, mano! Só vai! Só vai! Jogou! Vai molecoche! Vai molecoche! Um pouco mais pra baixo! Um pouco mais fraco! Ê! Vai lá, vai lá! Vai, Will! Vai, Will! Vai, Will! A primeira rodada! Bom, agora a gente vai pro segundo nível Que é correr e jogar ali daquela linha branca Vamos ver como que vai ser Você não vai chutar nenhuma, fica tranquilo Não vai chutar nenhuma Nossa! Lá vai ele, ele não é acidentário ali Vai! Lá vai ele, olha como ele corre Call me Brian! Lá vai a girafa do Youtube Vai girafona Vai virão Lá na puta Na segunda vez mano, ele jogou Nossa, o cara parou mano Dormiu no meio do caminho Lá vai a girafa, ele pulou, jogou na puta Que isso? Lá vai, olha o pistolete Chegou E agora? Ele vai! Nossa, o cara passou né Opa! Lá vai, lá vai pela primeira vez Que isso vei Olha, olha, olha Boa! Linda moleque! Representa moleque! Olha! Filha do macodoro! Mas pra ele é fácil, o cara é da altura da sexta Olha, olha, olha Olha, olha, olha Nossa, quase todas Agora é minha vez, beleza? Vai pro segundo ponto moleque, só vai Que aí? Olha, olha Ele vai pra bola Ele vai subir, ele vai subir Jogou Jogou na bola, jogou Bom, galera, agora é o terceiro nível Onde a gente vai ter que rodar aqui no meio E depois tentar acertar a sexta bem tontinha 3, 2, 1 e... 1, 2, 3 3, 4 9, 10 1, 2, 3 João, eu não sei se você tava girando ou sambando Pode ir, vai! Vai lá, família, VG! 1, 2, 3 Vai, VG! Vai, VG! O que que é isso, mano? Vamos lá, galera, de primeira, vamos lá 1, 2, 3 9, 10 2, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Que isso, mano? 9, 10 Olha, velho Totalmente sancos, hein? Vai lá, João, segunda jogada Vai, segunda jogada, só vai 1, 2... Ah, velho, para aí, é estranho, olha aí Vai lá, velho, pode ir 1, 2, 9, 10 Pega a bola? Pega a bola e joga Pega a bola e joga Vai ali Vamos com a bola Pega a bola Vai! 9, 10 Olha aí o gol Quase, quase, quase 9, 10 1, 10 1, 10 1, 9, 10 Ele é muito amadinho Ele é muito amadinho 9, 10 Vai, Gabriel Quase, velho 10 Vai lá, Igor, eu confio que você consegue acertar Vai, Gabriel Vai, Vitor 8, 9, 10 Vai, show Acerta Acertou Acertou Beleza, então, galera Olha só, vencedor aqui Agora a gente vai ficar embaixo da teta Da cesta Da cesta e ele vai jogar nossa cabeça Ver se ele faz a cesta A cesta Qual que é o seu problema, velho? Ai, ai, ai Falou, João Falou Ele não tá tão emocionado Não vale gol, Fandão Não vale gol, Fandão Vai, gol A última Que isso? Nossa, mano Tira a mão Tira a mão daí Tira a mão daí Ai Foi Ai, nossa Que vacilo, mano Só vai, vai Que azar, mano Então, galera, esse foi o vídeo Espero mesmo que vocês tenham gostado Não se esqueçam de participar no canal de todo mundo que é na descrição É isso aí, até o próximo vídeo Tchau